O saque errado da Regla Bell. Tomara que a seleção cubana erre bastante saque desse segundo sete, né? Vai a Leila. A gente tem que caprichar no saque. Caprichou no saque, hein? Com a Leila o segundo ponto do Brasil. Ponto direto de saque. Dois para o Brasil. Um para a Cuba. Outra vez a Leila sacando. Olha só. Ence do Brasil com a Leila o segundo ponto de saque. 3 a 1 Brasil. E é importante, Dois. A gente está na frente do placar. Psicologicamente é muito importante. E o saque entrar o tempo todo. A gente não pode perder mais saque. Está entrando. Impressionante a sequência da Leila. 4 a 1 Brasil. As cubanas estão com muitas dificuldades para segurar esse saque da Leila. Saque que vem com peso, né? Vem com efeito saque balanceado da Leila. Pirna conseguiu a defesa. Aí a bola de cheque. E a vantagem para a seleção cubana. Nossa, me dá um...